E aí, pessoal? Beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula nossa. Professor Eduardo Ungarelli. Essa aula é uma aula de clínica destinada aos alunos de primeiro ano. Nós vamos falar sobre classificação da matéria. Belezinha? É o seguinte. Primeiro, antes de a gente começar, a gente tem que entender o conceito de substância. O que é uma substância? Eu gosto de colocar bastante essas questões, desde a etimologia até o significado no dicionário. Beleza. Então, a palavra é um substantivo feminino. Significa qualquer espécie de matéria, tanto sólida, líquida ou gasosa. Sempre que a gente falar de substância, a gente vai estar ligado a átomos ou a algumas moléculas. Ok. A etimologia vem da palavra substância, no latim, ou substantia, não sei a pronúncia correta. Significa substância, ser ou essência. Tudo bem? Nós começamos falando sobre substância pura. O que é uma substância pura? Ela vai ser classificada em dois grupos. O primeiro grupo é uma substância pura simples. Essa substância pura simples, nós vamos ter apenas átomos do mesmo elemento. Ok? Um exemplo disso aí, nós vamos ter gases nobres, nitrogênio, ozônio, fósforo, hidrogênio e oxigênio. Certo? Pessoal, vocês conseguem observar que dentro desses quadrinhos, em todos eles, eu tenho apenas cores iguais. Então, o que eu estou reproduzindo aí? Eu estou mostrando para vocês que uma substância pura simples, eu vou ter apenas átomos do mesmo elemento, independente da quantidade de átomos que vai estar agregado. Tudo bem? A segunda parte são as substâncias puras compostas, que são formadas por dois ou mais átomos. Então, aqui a diferenciação são um, apenas átomos do mesmo elemento, o dois, por dois ou mais átomos de elementos diferentes. Bem, aqui nós temos, no caso da água, onde eu tenho dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. No caso do cloreto de sódio, nós vamos ter uma ligação entre átomos de sódio e cloro, o sal de cozinha, o ácido clorídrico presente no nosso estômago, só que em quantidade, em porcentagem, diluído nesse caso, nós teremos tanto átomos de hidrogênio quanto átomos de cloro. Beleza? Metano, o gás cianídrico, que nós temos hidrogênio, carbono e nitrogênio. Esse aqui é bem interessante, porque dá para perceber três átomos diferentes juntando e formando esse composto. Tudo bem? E, para finalizar ali, nós temos amônia, também num processo que eu tenho três átomos de hidrogênio e um de nitrogênio. Belezinha? Continuando aqui, então, misturas. O que são misturas? Bem, se eu já sei que substâncias são divididas em dois grupos, sendo simples ou compostos. Então, tudo que eu juntar a partir daqui, eu vou ter misturas. Certo? Quando a gente fala, então, se eu pegar um copo de água mineral, certo? A água mineral, nesse caso, eu vou ter lá dentro a água pura H₂O, mais os sais minerais, certo? Que vão ajudar a gente a matar a sede. Então, eu tenho uma mistura ali dentro dessa estrutura. Tudo bem? Toda mistura é formada por substâncias, por duas ou mais substâncias, certo? Aqui um exemplo simples que a gente consegue perceber. Aqui eu tenho, por exemplo, no primeiro grupinho, eu vou ter duas cores diferentes no mesmo local. Então, essa questão da cor é mais para vocês conseguirem entender, de fato, o que a gente está falando, certo? No segundo grupo, eu também vou ter... Na primeira, eu teria apenas a substância simples pura. Essa substância simples, eu misturei duas substâncias simples, formei uma mistura. Ok. E se eu misturar substâncias simples e compostas, também será uma mistura. Tudo bem? Nós vamos dividir ela entre homogêneas e heterogêneas, certo? E o fator principal aqui vai ser a fase, que é a proporção visual, o aspecto visual que eu consigo observar determinada estrutura. Ok? Nas homogêneas, então, pessoal, o que vai ser diferente, né? Então, nas homogêneas, elas vão apresentar apenas uma fase, né? Lembra do termo homo aí, que vai significar um, tudo bem? Então, eu vou ter apenas uma fase, uma estrutura. Eu vou conseguir ver apenas uma coisa só, tá? São chamadas de soluções. Aqui nós podemos colocar, então, água e açúcar. Quando eu faço o processo de pegar o meu soluto, que é o açúcar nesse caso, colocar dentro da água, que é o meu solvente, tá? Fazer um processo ali de... que a gente chama até engraçado, de homogeneização. O que é isso? Eu vou misturar ali até que eu tenha uma estrutura perfeitamente única, né? Quando, no final disso tudo, quando eu for olhar para o copo que tem água e açúcar, eu vou apenas observar, tá? Uma fase única, tudo bem? Aqui eu não estou falando de colocar demais, não é aquela mistura que você faz com um toddy em casa, tá? Você pega o copo de leite e enche aquele negócio de toddy ou de qualquer outra marca e fica aquela borra no fundo, tá? Aqui nós estamos falando de proporções iguais. Nesse caso, o resultado final vai ser apenas uma fase, ok? Pode ser com sal também, que seria o mesmo resultado. Beleza. As misturas homogêneas, pessoal, elas também são utilizadas para formar ligas, né? Então, aqui nós temos aço, aço inoxidável, ouro, 18 quilates, né? Que é uma mistura entre ouro, prata e cobre, beleza? Cada um nas suas proporções. Nós temos o latão, amálgama, o que mais? Nós temos a liga do fusível, aquelas ligas de alta densidade, né? Aquelas ligas que são utilizadas para, a gente chama de superligas, né? Que é utilizada em computador, celular e por aí vai, tá? Aquela solda de componentes eletrônicos, que o pessoal se refere à solda de estanho, que na verdade é uma mistura homogênea, que vai gerar uma liga de estanho e por aí vai, tudo bem? E para que serve nesse caso específico dessas estruturas? Para que eu faço essa composição, tá? Para melhorar algo, né? Então, por exemplo, no caso do ouro 18 quilates, né? Se eu pegar o ouro puro, tá? Ele é como se ele soltasse pedaços, tá? Ele não seria indicado para fazer anel, porque ele ia, entre aspas, esfarinhar, tá? Então, por isso, eu coloco outras substâncias ali dentro e eu consigo transformar esse metal num metal mais fácil de moldar, que arranhe menos, né? Que sofra menos processo de oxidação e entre outras coisas, tá? Vai depender do que eu estou buscando. As misturas heterogêneas, pessoal, elas vão apresentar pelo menos duas fases, tudo bem? Então, tem um exemplo aqui de rochas, tá? Vocês conseguem perceber várias cores, né? Eu consigo observar várias cores, vários aspectos diferentes. Então, ela vai apresentar mais de uma fase, né? Aqui nós temos a questão do leite e do sangue, que é uma questão muito interessante. A maioria das pessoas... Na verdade, um dos maiores erros que os alunos cometem é classificar leite e sangue como sendo misturas homogêneas, quando, na verdade, são misturas heterogêneas, tudo bem? Por que isso acontece? Porque quando eu coloco essa estrutura dentro do microscópio, eu consigo perceber mais de uma fase naquilo, tudo bem? Então, ao lado aí, nós temos, depois que faz o processo de centrifugação do sangue, essa separação visual, tudo bem? Então, nós estamos falando de visual. Bem, chegamos, então, aos sistemas. Eu coloco um sistema homogêneo, um sistema heterogêneo. Nesse sistema homogêneo é aquele que vai apresentar um aspecto contínuo, né? De uma fase apenas, certo? Um exemplo agora que está bem alta é o caso do álcool 70. O álcool 70, então, sem entrar nos grupos de GL ou ITPM, o que nós vamos falar aqui? Essas duas são duas unidades de mensurar a proporção que está ali dentro. Um vai trabalhar em litros, outro vai trabalhar em massa. Inclusive, quando a gente fala de álcool 70, a gente está falando de uma massa de 70 dentro de 100%, tudo bem? Por isso que seria álcool 70%. E isso é em massa, em TPM, não em GL, tá? Até na hora que vocês forem comprar álcool em GL, fica ligado nisso, porque às vezes vocês estão comprando uma coisa que não serve para o que, de fato, nós estamos falando. Beleza. Então, ainda sobre essa solução, o que vai acontecer aqui? Eu estou pegando água pura, faço um processo de tratamento para não deixar passar bactéria, para não deixar passar nenhum tipo de outro micro-organismo. Beleza. E vou juntar ao álcool. E aí eu faço uma dissolução e dentro disso eu apresento uma solução, né? Tudo bem? A parte do sistema heterogêneo, professor, como é que eu consigo ver isso? Como é que eu consigo entender isso? Então, igual eu estava mostrando no caso do leite, né? Ela vai apresentar um aspecto descontínuo. Eu consigo observar mais de uma estrutura ali, tá? No caso desse lado, que está com a setinha vermelha, a gente consegue observar que ali eu consigo enxergar um branquinho, ali eu consigo enxergar um transparente ali, né? Então, eu consigo perceber. E lá no fundo, outra partezinha branquinha, então, eu consigo perceber que existe mais de uma cor, mais de um tom nessa estrutura. Tudo bem? Ou seja, ela apresenta mais de uma fase. Pois bem, então, para finalizar essa aula, vamos fazer um resumão aí desse conteúdo. Nós estamos falando de matéria, de substância e de mistura, tá? Então, eu tenho a matéria. Eu vou utilizar a matéria para estudar como é que ela se comporta. Quando eu estou falando de substância, ela pode ser classificada em dois grupos, né? Ou é simples ou é composta. Quando eu estou falando de mistura homogênea, eu também posso classificá-las em dois grupos, sendo homogêneas ou heterogêneas. Beleza. E como que eu consigo entender isso aqui, de fato? Então, olha só. No primeiro quadradinho ali vermelho, eu tenho apenas um átomo, né? Um átomo não. Eu tenho vários átomos iguais, né? Só que eles estão separados em proporção de 1. É uma substância simples? Sim. No segundo quadrinho, eu também tenho uma substância simples. Só que, nesse caso, agora eu vou ter grupinhos de dois, né? Essa molécula aí, quando a gente fala de ter mais de um átomo, nós estamos falando de uma molécula. Então, essa molécula aí, agora ela apresenta dois átomos iguais. Continua sendo uma substância simples. Tudo bem. Para as compostas, então, no caso do terceiro quadrinho aí, que a gente vê uma molécula que vai ser compostas ali de uma bolinha roxa e bolinhas verdes, né? Então, eu tenho mais de um átomo. Se eu tenho mais de um átomo nessa molécula, nessa estrutura, eu posso falar que isso é uma substância composta. E, por fim, a mistura. Se eu pegar todo mundo que está para trás e jogar dentro de um mesmo recipiente, eu vou ter uma mistura que vai ter, por exemplo, substâncias simples e substâncias compostas no mesmo local. Beleza? Aqui, mais um desenho. Eu consigo avaliar. Eu queria até que vocês fizessem em casa, e não se estiverem vendo o vídeo. Pausa nesse lugar, exatamente nessa parte do resumo. Dá uma olhada. Tenta classificar quem é substância simples, quem é substância composta. Tudo bem? E se eu colocar todo mundo junto, eu vou ter uma mistura. Belezinha. Então, pessoal, isso é a finalizar a aula de hoje. Certo? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Sigam a gente nas redes sociais, tanto no Instagram, eduungarelli, ou no Facebook, barra prof. eduardoungarelli. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ótimos estudos e até mais. E aí E aí E aí E aí